Campeão do mundo entre os marmanjos, o São Paulo também dá show entre os garotos e ganha o título da Copa de Futebol Júnior. O São Paulo fazia aniversário junto com a cidade e na decisão com o Corinthians, o presente foi para a torcida, uma festa de gols e de futebol. Quem chegou uma hora e meia antes do jogo começar já encontrou os portões do estádio fechado. Muita gente não se conformou, um grupo conseguiu arrombar uma porta. Quem foi mais rápido que a polícia entrou. Tinha até gente que nunca tinha ido a um jogo e ficou sem ver estes também. Primeira vez que eu vim assistir o jogo, queria assistir, tenho que ir embora. Finalmente chega a hora do jogo e apesar dos portões já estarem fechados a uma hora e meia, muita gente ainda tenta entrar. O torcedor não se conforma, acredita que exista pelo menos um lugar para ele lá dentro. Quem está lá é o repórter César Augusto e vai contar a gente e a esse torcedor se existe mesmo este lugar. É Mauro, quem ficou de fora pode não ter se conformado, mas aqui dentro realmente não tinha mais lugar para ninguém. A torcida superlotou o Pacaembu e fez uma festa que com certeza esses garotos que disputam a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior nunca tiveram e não vão esquecer. Verdade, a gente nunca vai esquecer essa festa. Isso aí dá muita emoção na gente e a gente vai na torcida, na força da torcida. A responsabilidade parece não ter pesado muito. Os jovens jogadores fizeram uma bela final, cheia de gols. O primeiro foi Dijameli, 1 a 0 São Paulo. De novo o Tricolor, agora com o KT, 2 a 0. A torcida do Corinthians, que era a maioria na arquibancada, vibrou quando Marques completou o cruzamento de Hermes. E depois, quando o mesmo Marques empatou o jogo. KT fez outro, mas o juiz marcou antes um pênalti de André Santos em Robertinho. A torcida São Paulina ficou apreensiva, mas Jameli bateu e fez o terceiro. O empate chegou de novo na falha do goleiro Rogério do São Paulo. Caio aproveitou bem a sobra para fazer 3 a 3. Mas o artilheiro da tarde, Jameli, não estava disposto a repetir o vice do ano passado. Fez o terceiro dele e o gol do campeonato. Final de jogo, 4 a 3 São Paulo. Todo mundo falando que nós era zebra, mostrando para todo mundo que São Paulo não é zebra. São Paulo chega para ser campeão.